E hoje, a Quinta-feira Santa, marca o início do chamado Tríduo Pascal para os Católicos, um período que segue até o próximo sábado. Mônica Vitor conversou com o padre Fabrício Timóteo e explica melhor para a gente sobre como funciona esse período para os cristãos. Para o católico, o termo Tríduo Pascal é bastante conhecido, as pessoas entendem que se trata daquelas três celebrações que antecedem a Páscoa, mas é preciso entender o que cada dia desse Tríduo representa, quem vai nos ajudar com esse entendimento é o padre Fabrício Timóteo. Padre Fabrício, então, o Tríduo Pascal, ele finaliza a Semana Santa para dar início, então, ao tempo litúrgico da Páscoa para os católicos, não é isso? Tríduo 3, são os três dias grandes, são os três dias maiores, são os três dias, liturgicamente falando, mais importantes da nossa fé. Quinta-feira santa, nós temos João capítulo 13, Jesus lavando os pés dos seus discípulos, quase que instituindo o sacramento da caridade, da humildade, do serviço. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E no Lava Pés, na última ceia de Jesus com os seus discípulos, quase a ceia de despedida, a ceia de despedida, Jesus institui a Eucaristia, que é o grande memorial da sua presença perpétua no meio de nós. Portanto, quinta-feira santa, instituição do Lava Pés, sacramento do serviço, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio ministerial, que é aquele que vai presidir a celebração da Eucaristia. A sexta-feira é a sexta-feira da paixão, é a sexta-feira da entrega, da oblatividade, do sacrifício, do esvaziamento completo, é o sacrifício da cruz. Portanto, é o dia da entrega, entrega por amor, por amor a mim, por amor a você. E aí nós ficamos o sábado santo em silêncio, na expectativa, porque quem espera em Deus não se decepciona, quem espera em Deus não se frustra. No final do dia, nós celebramos a grande vigília, a vigília mãe de todas as mães, a vigília pascal, onde a noiva, que é a igreja, espera a ressurreição e a volta do seu noivo por excelência, que é Jesus. E nós vamos proclamar, Jesus ressuscitou, Ele venceu, e se Ele venceu, nós podemos e vamos vencer também.